Vamos minha gente ver no jornal o retrato das belezas Essas mulher da capitá parece umas princesas Mice Bangu, Santa Tereza, Santa Cruz Paquetá Mices de todas as naturezas, Intemice Irajá E na cabeça da caravana, a tarde de Copacabana Mas essas mocinhas que tem na cidade, não vale as cabocas do Cariri Muita burundanga, muita novidade, mas no resto, ai eu vi As pernas de Itacoari Quem quiser ver, mices bonita, tem que vir no sertão Não tem pintura, não gasta fita, e eu o que há de pão As moreninha cor de canela, dos oio pestanudo É que nem carne de vitela, macia que nem viludo Pro Deus do céu que ouça e xingana, se vai atrás dessas tirana Mas essas mocinhas que tem na cidade, não vale as cabocas do Cariri Muita burundanga, muita novidade, mas no resto, ai bem que eu vi As pernas de Itacoari Muita burundanga, muita novidade, mas no resto, ai bem que eu vi Muita burundanga, muita novidade, mas no resto, ai bem que eu vi